E aí galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, vamos conferir as principais lives de hoje, a agenda de lives de hoje, sextou então, vamos conferir, se faltou alguma live comenta aí, deixa aí nos comentários, comenta aí também qual é a sua melhor live de hoje. Sem mais enrolações, confira, e às 19h a live diária com o DG Sample, no Youtube, às 20h a live com Edson e Oliveira, vai rolar também, no Youtube você não vai perder, comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, escreva aí nos comentários, hoje sexta-feira dia 30 de abril, ainda, hoje você vai curtir uma super live às 20h no Instagram, com o cantor 21, você não vai perder às 20h, e o link vai ficar aqui na descrição, já vamos atualizar a próxima, ainda, Você vai curtir, nesta sexta-feira, uma super live com Solange Almeida, e as participações, Batista Lima e também, a banda Calcinha Preta, vai dar início às 20h, a super live da Solange Almeida, a live sol, você não vai perder, comenta aí, se é a sua melhor live para esta sexta-feira, confira a próxima, confira a próxima live de hoje, lembrando a todos, com o link vai ficar aqui na descrição, ainda. Você vai curtir uma super live, em casa com o Leão, com o Alexandre Leão, que dará início às 21h, no Instagram e também, no Youtube também, você vai curtir a live diária com o Sandro DJ, que dará início às 21h, vai rolar no Youtube, a live do Sandro DJ, essas são as lives de hoje, sexta-feira dia 30 de abril, mas e aí, faltou alguma live, comenta aí, já escreva aí nos comentários, com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo, não esquece de passar lá no Instagram, Juninho Divulgações, Juninho Pontos 21, passa lá galera, segue lá, rumo aos 5 mil seguidores, sejam todos bem-vindos, se você é novo aqui, te convido a se inscrever e deixar o seu like, para sempre que eu lançar um vídeo também, ativa aí o sininho, sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações, até a próxima. Tchau, tchau 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 Tchau